Versão Libertadores, agora de forma isolada, o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. São três jogos do Júnior com a camisa do Botafogo, sete gols. Os dois do Botafogo hoje na vitória para cima do Red Bull Bragantino. O Juninho capixaba no finalzinho do primeiro tempo. Os dois gols saíram no final da primeira etapa. O primeiro do Júnior num golaço. É o gol de empate do Juninho também, até numa falha defensiva do Botafogo. O Júnior tem 1,75m. Ele fez um gol de cabeça no primeiro pau, depois a bola cobrada, a falta cobrada pela esquerda. E depois o Júnior Santos, em outro belíssimo gol, decidiu o jogo do Botafogo em vantagem. Semana que vem, o jogo da volta no Nabi Abichedi. É para tudo isso, Mansur? A empolgação com o craque das pernas todas. Boa noite, Igor. Está bem, Nuno? Tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Claro que é para tudo isso, gente. A gente, obviamente, vai mergulhar depois em uma série de debates sobre o jogo. Questões táticas, questões do comportamento dos times. Agora, por mais que a gente analise o jogo taticamente, a diferença do jogo foi a ação individual de um jogador que foi acima, conseguiu fazer coisas acima dos demais 21 que tiveram em campo, que começaram o jogo, dos que entraram. O Júnior Santos fez dois gols absolutamente espetaculares. E é interessante porque é um jogador que é prioritariamente, preferencialmente destro, jogando pela ponta direita, com uma enorme facilidade de fazer esse movimento de cortar para dentro e definir a jogada de perna esquerda. As duas. Nas duas jogadas ele fez esse movimento. O segundo com a matada e depois o arremate espetacular para fazer o 2x1. Porque, além disso, as jogadas decisivas do Júnior Santos vêm num jogo que não tinha uma imposição tão clara de um time para o outro. No segundo tempo, talvez até tivesse. Se tivesse, era do Bragantino. O lance do gol do Botafogo, do Júnior Santos, é a única finalização do Botafogo no segundo tempo inteiro. E foi esse lance que o Júnior Santos fabricou quase todo ele. Porque ele recebe uma bola longa, abre na ponta, se coloca para receber do cruzamento da mensuária e faz o gol. Então, ele foi muito influente no resultado do jogo. Ele foi muito decisivo no jogo. Ele é o nome da partida disparadamente. O nome, sobrenome, apelido é o cara do jogo do Júnior Santos. Alex, boa noite para você, meu velho. Tem isso, cara. O cara que a confiança está lá no alto. Por mais que o Botafogo passe por um início turbulento de temporada, o Júnior, quando o assunto está sendo Libertadores, não está nem aí para isso. Não tem nenhuma lembrança ruim, não tem emocional abalado. É um Júnior, pelo contrário, super confiante. Tem isso de jogador que tal competição cresce, dá em mim, está resolvendo. Boa noite, Igor. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, todo mundo está em casa. Com certeza tem. Mas só que o Júnior, se a gente for ver, o Júnior Santos, das trocas de treinador, acho que foi o jogador que mais retorno deu de maneira mais consistente. E assim, ele está assumindo realmente um protagonismo que, com a coragem dele e todas essas características, os escapes, várias situações desse jogo e de outros também, acaba realmente que o Júnior Santos acaba trazendo algo diferente. Porque o individualismo, a individualidade acaba trazendo realmente sempre para o futebol algo que vai suprir qualquer diferença que seja ela tática. Até acredito que os dois times poderiam ter se aproveitado um pouco melhor de fazer um jogo mais por dentro, só que o Júnior Santos, ele sempre foi realmente uma válvula de escape e dois golaços vivendo esse momento. E é lógico que qualquer fala, acaba se tornando uma homenagem para o Garrincha, obviamente, tem que ser assim feito. E o Júnior Santos deve estar feliz demais, né? Porque é um momento que transforma realmente o jogador. você muda de nível, assim, e você acaba realmente indo para campo porque ele parece uma carreta, um bitrem numa descida daquela e de vez em quando faca de açougueiro, né? Porque corta mesmo, né? O bicho vem, corta e segue embalado e vai embora. Ninguém segura, cara. Artilheiro da Libertadores até aqui, não só da história do Botafogo, mas da edição também. Você vê que jogador, às vezes, que tem uma qualidade, um refino técnico maior do que o do Júnior Santos, sem confiança, não produz como ele está produzindo tecnicamente. impressionante, em progressão. A sensação é que se ele tiver 2, 3 metros para iniciar uma arrancada, aí parece que ele está numa ladeira mesmo. É uma loucura. Está todo mundo subindo e ele está correndo, descendo a ladeira. E teve uma segunda dessa, teve uma boa dessa no segundo tempo que o Capixaba conseguiu atrapalhar ele no corpo ali, mas eu achei que ele não ia realmente pegar. E o Capixaba pelo lado, então aquele lado ali, vamos dizer assim, acho que se for colocar os melhores em campo, vamos dizer Capixaba e ele, um baita de um confronto, mas o Júnior vive um momento especial que o Botafogo tem que aproveitar muito bem. No programa de hoje, Alex, Mançu, sempre um prazer estar aqui com vocês, amigos, a gente vai falar ainda de Copa do Brasil, o Vasco joga amanhã com a Alga Santa, vamos falar dessa chegada do Leortiz no Flamengo, também tem Champions, foi tarde de Champions, de decisão com o Vinícius Júnior mais uma vez com o Real Madrid, um jogo difícil para o Real contra o Leipzig, muito difícil o jogo do Real e uma classificação tranquila e esperada do Manchester City. Mas aí a gente começa pelo Botafogo, então, pelo jogo. Ô Mançu, a gente está olhando aqui o time que o Fábio Matias colocou em campo para começar o jogo com o Gatito, o Damien Soares com o Lucas Alter, Alex Kander Barbosa e o Hugo, que não tem dúvida nenhuma, mistério nenhum. O escolhido foi o Gregory, para começar, a gente falava aqui ontem da dúvida, se começava o Gregory, se ia de Danilo Barbosa, mas o Gregory começou o jogo, chegou agora, já teve a oportunidade como titular, Tietê com o Eduardo e o trio de ataque com o Júnior Santos, o Savarino e o Tiquinho. De time que começa o jogo e que inicia, depois no intervalo ele faz uma mudança, já para a volta, para o segundo tempo, que é a entrada do Marlon Freitas na vaga do Tietê. Foi isso nos dois apitos iniciais do jogo, o que aconteceu aí com o Fábio Matias. A proposta do time que entra em campo deu certo e encaixou o primeiro tempo do Botafogo? Não, o Botafogo, na verdade, o que era o jogo, para mim, por meia hora do jogo? Eram dois times que tentavam pressionar, limitavam um pouco o espaço e essas pressões, mais do que boas ações dos times para sair dessa pressão, elas provocavam muito mais erros e imprecisão. Era um jogo de pouca continuidade nas posses de bola, os times perdiam a bola muito rapidamente, aos poucos, naturalmente, esse ritmo vai arrefecendo e aí ficou muito claro que eram dois times de propostas um pouco diferentes. Falando do Botafogo, que a gente está aqui com o Campinho na tela, o Botafogo basicamente era um time, o Bragantino com a pressão deixava aqui o Alexander, Barbosa quase sempre sair com a bola. Ele era o homem que, em geral, o Bragantino liberava para sair com a bola. Poucas vezes ele encontrava o passe por baixo. O Bragantino igualava no Grégory, no Tietê e no Eduardo, que tentava se aproximar um pouco mais do ataque, igualava quase sempre a marcação um contra um e tirava opção de passe para esses jogadores. Quase sempre era uma bola longa do Alexander tentando achar ou o Tiquinho pelo alto, raramente o Botafogo conseguiu achar o Tiquinho de costas para ele acionar os homens de lado, mas era quase sempre um Botafogo de bola esticada para o Júnior Santos ou para o Savarino. Curioso que nos primeiros minutos de jogo teve um período em que eles jogaram invertidos, né? Durou cerca de cinco minutos no início do jogo, logo depois voltaram à posição normal. E quase sempre o grande escape do Botafogo era o Júnior Santos saindo aqui de uma posição muito próxima da linha lateral, vindo um pouco para dentro. No lugar, às vezes, de enfrentar o Juninho Capixaba, enfrentava o Luan Cândido, que era o zagueiro pelo lado esquerdo e conseguiu ter vantagem em muitos lances, inclusive. A partir do intervalo, no intervalo vem a substituição que o Igor fez a referência, o Marlon no lugar do Tietê. O Botafogo de vez assume praticamente a posição aqui de dois volantes com o Eduardo chegando mais perto do Tiquinho. E aí depois eu acho que o Matias vai muito bem nas trocas, porque o Grégory não fazia um grande jogo. E dá lugar ao Danilo. E o Hugo vinha tendo um segundo tempo de enorme dificuldade com o Elinho. Eu acho que é essa a troca mais interessante. Você falou, né, Alex, do lado direito de ataque do Botafogo esquerdo da defesa, esse confronto com o Júnior Santos e Capixaba, foi interessantíssimo o jogo todo, mas no segundo tempo, o Elinho estava ganhando todas. Ganhou todas. Foram três em sequência. E talvez o Marçal tenha uma característica interessante para a entrada. Ele entra para a capacidade de posicionamento defensivo. Acho que ele ia ter para tentar estabilizar aquele setor, que era onde o Bragantino tinha mais vantagem. Eu perguntava aqui para o Mansur, a gente estava vendo o jogo aqui no Camarim. Na entrada do Marlon Freitas, já foi no intervalo, o que que quis, Alex, o Fábio Matias naquele momento? A gente não tem a informação se tem algum motivo clínico. Clínico. Não sei, daqui a pouco pode surgir qualquer tipo de notícia. Vamos imaginar que não tenha. E mesmo que tenha, a opção pelo Marlon foi muito bem, por exemplo, no clássico contra o Fluminense. Mas ele quis o quê com a entrada do Marlon? Porque não funcionou, né? O Botafogo não conseguiu encontrar meio campo no início do segundo tempo. A cara é que a gente do jogo seguiu parecida. Lógico que ele ganha em estatura, põe as bolas paradas. Às vezes uma melhoria de passe, pode ser. São até parecidos tecnicamente. Um pouco menos de movimento para o Marlon Freitas. Por mais que ele tenha feito esses movimentos, o Tietchan é mais móvel, né? A dinâmica é diferente. É, a dinâmica é um pouco diferente. Mas às vezes é mais para dar essa estabilidade, né? Só ele que pode explicar. Mas realmente a questão de bola parada, você acaba ganhando. Além de que, como você tem jogadores, mesma coisa do Danilo e o Gregory. Você tem jogadores vivendo um momento muito parecido. Eu também acho que o Danilo, ele vem super bem. Desde o final do ano passado para cá, ele vem sempre sendo seguro, quando ele jogou atrás e quando ele veio de volante. Eu sou bem também. É, aí você escolhe por um ou por outro, por alguma característica, mas não é por demérito desse um que está saindo. E o Marlon Freitas, não só pelo último jogo, mas agora com o Fábio Matias, ele também conseguiu dar uma melhorada. E para mim, ele procurou um pouco mais dessa estabilidade, desse tipo de jogo. Funcionou, né? Ele tentou, pensou uma coisa, não funcionou. O Botafogo praticamente vivia de bolas longas, com pouca vantagem nessas bolas. foram 20, 25 minutos de um Bragantino bem superior no segundo tempo, mas superior em termos de domínio da bola, de volume e de não deixar o Botafogo... Não efetividade, né? A gente não tem grandes oportunidades. O Bragantino termina o segundo tempo, apesar de, vou até checando aqui, apesar de ter no segundo tempo 55, 56% da bola, tem também só cinco finalizações. O Botafogo tem uma só. E ele errou em torno de 20 passes a mais. Então você vê que o Botafogo, isso aí torna-se uma característica, o Botafogo conseguiu incomodar a maneira de jogar do Red Bull Bragantino, que para mim eles encaixaram muito de forma até parecida. Ele veio, o Red Bull Bragantino veio com duas linhas de quatro praticamente, né? Veio o Sacha tentando fazer esse movimento segundo o volante e depois o Botafogo também, eu acho que o Eduardo, ele ficou mais perto do tiquinho do que precisava. No fim do jogo, Alex, até voltando aqui, isso é interessante. Quando o Bragantino preenche um pouco mais o meio e tenta ficar mais ofensivo após o 2x1 do Botafogo, ele coloca o Cauê para preencher o meio, tira o tiquinho, que é um jogador que naturalmente sem a bola vai ter menos participação, adianta o Eduardo e compõe o meio com mais vitalidade. Ele fica com o meio campo, todo ele novo, com três jogadores. O Cauê aí já é mais parecido com o Tietê. É, com três jogadores. Dinâmico de movimento, né? E outro também veio de um clássico muito bom, né? O Eric Faria estava comentando no jogo do Globo Play e eu concordo com o Eric. na análise que, no clássico, para mim, o Cauê é o melhor em campo. E deu segurança de ser usado num jogo como esse. Sim, acho que ele ganhou, né? Ele ganhou essa confiança. Aí vem naquilo que o Tietê fala desde lá de trás, assim, sobre o que o campo ele realmente mostra. E é uma verdade. Ah, o Cauê mostrou isso, o menino que jogou da esquerda, o nome que você falou ontem até. Do Yarlene? Não, não do Yarlene. O Canhoto que fez o gol também, do Botafogo. Puxa vida, como é que fugiu o nome que também jogou um clássico super bem. Então, você vê que os jogos de futebol, o clássico ficava naquela dúvida. Eu coloco aqui. O Raí. O Raí. Então, realmente, esses moleques, esses atletas, na verdade, moleques, não com todo respeito, né? Eles realmente acabam te gerando essa possibilidade. Mas eu acho que essas duas linhas de quatro, da maneira que ficou, eles faltaram utilizar melhor, de repente, de criar uma superioridade no meio, que poderia o Botafogo com o Eduardo e com o Savarino. E o Lincoln aqui que entrou, mas a posse de bola eles não conseguiram ter para fazer esse jogo andar. Por isso que ficou muito pelas beiradas. Um jogo de poucas oportunidades. Mas sabe como tem os highlights? São poucas oportunidades. Exato. E aí tem um dado. Quando a gente fala, e o Alex citou agora da questão da criação de chances, e a gente falava no início das pressões que dificultavam muito que os times executassem jogadas um pouco mais trabalhadas, também por imprecisão. Tecnicamente, foi um jogo abaixo do que a gente podia esperar. É um jogo tenso também, né? Exato. O Botafogo. O Botafogo teve um índice de acerto de passe no jogo de 70%. É quase como se você errasse um passe a cada três. E o Bragantino teve um índice de 77%, 23% de erro de passe. Um a cada quatro, praticamente. A gente destacou que teve um momento do segundo tempo, que foram seis erros consecutivos, uma só. Um atrás do outro. Um atrás do outro. De um lado, do outro. De um lado, de um lado. 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 Total, assim. Um jogo de destruição, de muito erro ali individual até em tomada de decisão. O seu Esporte TV, solta aí os números do jogo para a gente olhar, pelo menos na visão aí das estatísticas, como que se desenhou a partida no Newton Santos. Aliás, num público de 33 mil, 433 torcedores presentes. Na posse de bola final, o Bragantino ficou com 54% o time do Pedro Caixinha. Em finalizações, oito para o Bragantino, sete para o Botafogo. Cinco, né, do Botafogo, foram no alvo. As duas, o Júnior Santos, que decidiram a partida. Só dois escanteios. Eu acho que é um bom dado, né? É um jogo que tem... Você vê, é um jogo de beirada de campo, mas sem a profundidade. Isso. Para poder chegar até essa condição. Dos dois lados. E você vê que o Bragantino, ele conseguiu ter volume pelos dois lados, mais por causa de Elinho e Capixaba, e o Botafogo mais restrito aqui no Júnior Santos pela direita. O mapa de calor, eu acho que conta a história do jogo. Ah, sempre, né? Conta bastante a história do jogo. Com o Júnior Santos aqui à direita, faltam as cometidas também. Aí, a lógica de movimentos e ocupações com a bola. Agora, a parte técnica, realmente... Aí, não entra no mapa de calor. Aí, pode distorcer igual o bigode do Ortiz ontem, entendeu? O bigode do Ortiz que estava todo pacalhado, daqui a pouco falaremos do Léo Ortiz. Poucas faltas no jogo, 14 com nada. Para um jogo bem disputado. Jogo de liberdade antes. Mas isso, acho que mais até por causa da arbitragem. Também mais permissiva, né? Mas não ao ponto de deixar de repente... Eu acho que o jogo hoje nem foi decidido, apesar da temperatura alta, de ser forte, mas é, eu acho que não faltou, não foi um problema. Eu também não achei que passou do limite. 404 passos para um lado, 314 para o outro. Essa precisão que o Mansur e o Alex falavam aqui agora, baixa, baixa, né? Num padrão de um jogo de alto nível. Um erro a cada quatro passos. Exato, baixa. O Botafogo... Essa conta eu já não consegui. Eu também não, mas é bom que o Mansur está aqui. Oito desaves do Botafogo. Ele fez agora, gente, de improviso. É tipo um amarelo para cada lado. Os números do jogo estão aí. Nesse mapa de calor aí do Botafogo, que claramente, Mansur... A bola é posse do campo defensivo na linha de zagueiros. Bola longa buscando o lado direito. Completa. E aí eu queria entender onde entra o Savarino. No mapa de calor e a atuação de jogo. Porque me deu a impressão que foram dois tempos, né? Ele foi o mais presente no primeiro tempo, mais participativo no primeiro tempo. E desce no segundo, até some um pouquinho do jogo. É físico ainda? O Savarino, a gente pode falar? Ou é realmente uma presença que se apresentou no jogo? É, acho que foi o que se apresentou no jogo. No primeiro tempo, ele tinha um papel muito importante. Tanto por vezes de tentar vir da esquerda um pouco mais para dentro para tentar participar, para fazer essa... Se aproximar o povo, né? Se aproximar e tentar participar de uma troca de passes ainda que rápido. O Botafogo sempre queria um jogo mais direto. Sempre queria chegar no ataque em menos toques. E também de atacar a área quando o Jornal Santos tivesse a bola aberta na direita, para ser mais uma presença, uma presença de área. Mas acabou que as chances não se apresentaram tanto a ele. No segundo tempo, o Botafogo perdeu a capacidade de sair de trás. Dependia muito de um jogo... De muita bola longa pelo alto para disputa mais física. Não é um jogo que favoreça tanto. A ele, ele naturalmente ia ter um pouco mais de dificuldade. E outra hora que o Júnior Santos pega a bola aqui, o Botafogo não é esse time que chega a bola nele, de repente roda de novo. Foi definido, né? Chegou nele, ele vai. E haja quem segure, né? Então, Savarino, a participação, você falou e definiu bem com aquilo que você falou no começo. E o Mansur também. No primeiro tempo, ele teve uma melhor participação. Só que a participação mais efetiva era sempre com o Júnior Santos. E no segundo tempo, com o melhor segundo tempo do Red Bull Bragantino, ele também acaba dando uma sumida porque o Botafogo também joga menos com a bola, assim, nesse quesito de jogo. Então, faltou ele se encontrar. Por isso que eu falo que às vezes ele poderia ter vindo por dentro, que seria mais fácil o Botafogo criar com ele, às vezes Eduardo, cinco por dentro, às vezes contra dois ou três. Se você consegue ter um pouco disso, você ia ter um pouco de superioridade para o Hugo poder ocupar aquela lateral. Então, acabou não acontecendo. O Botafogo leva vantagem para o jogo da volta, então, nesse resultado de dois a um. Semana que vem, Mansur, a gente vai ter o Bragantino, então, mandante no Nabi Abichedi. Eu queria colocar aqui o campinho do Pedro Caxinha. Como que entrou o Bragantino no jogo? Com o Cleiton no gol, o Natan Mendes, já sem o Léo Ortiz, então, com o Lucas Cunha, o Luan Cândido e o Juninho Capixaba, um dos destaques do time do jogo, não só pelo gol. O Jadis com o Eric Ramirez e o Elinho de um lado, o Lincoln do outro. O Sacha com o Thiago Borbas. Dessas linhas definidas também do time do Pedro Caxinha no jogo de hoje. A proposta, ontem a gente falava um pouquinho de proposta. O que podia ser o jogo de hoje, quem tomaria conta do jogo. O Bragantino veio pra quê? Pro Rio de Janeiro, né? É pra ficar vivo? Veio buscar resultado do segundo tempo, a gente falou, inclusive, chegou o momento que ele foi pra cima, né? Que ele acreditou no segundo tempo do time. Estava melhor do que o Botafogo. Um bom momento, um bom recorte na segunda etapa. Não me pareceu, né? Que veio aqui pra ficar coado. O Bragantino veio pra ganhar. Veio pra ganhar. O Bragantino veio pra ganhar. Posicionamento quase sempre na saída de bola do Botafogo agora de um time colocado bem à frente pra tentar pressionar. Onde eu acho que o Bragantino nesse momento da temporada tá tendo uma dificuldade? Pra mim é nesse trio aqui. O Sacha é um jogador de característica. Por mais que ele participe e tenha feito jogos no Campeonato Brasileiro passado como esse homem por trás do centroavante, por trás do Borbas, pra tentar dar o último passe, pra atacar a área eventualmente pra finalizar, ele não é uma característica especificamente de meio campista. E o Bragantino tem dificuldade por vezes de prevalecer nesse setor como ele ano passado tinha. Muita presença. A falta do Matheus Fernandes, a falta do Lucas Evangelista. Do Evangelista principalmente. São jogadores que acabam fragilizando um pouquinho o setor que é muito importante pro Bragantino. Ele tentava fazer muitas vezes esse movimento. O Lincoln um pouquinho pra dentro pra tentar dar o corredor ao Juninho. Só que o Juninho também tinha muito trabalho com o Junior Santos por vezes. Então era um jogo que... Como eles não conseguiram manter a bola pra poder fazer essa bola chegar lá. Se instalar no campo de ataque. errava muito e não fazia efeito eles formarem esse quadrado. Porque você pode ver que o Sacha não vira aquele meia porque ele tá atrás do atacante. Do meio do campo do lado direito praticamente. Se o Lincoln está no meio com esse pensamento e característica dele de meia realmente o time acho que cresceria até mais. Poderia até de repente ter um Sacha no Lincoln mais vezes por dentro. Poderia ser mais interessante também que ele acabou não fazendo esse tipo nenhum tipo de alteração a não ser quando ele trocou os jogadores ou quando ele fez realmente substituições. E era mais com essa formação em que a gente teve muito mais raramente esse movimento do Juninho Capixaba que era muito característico do ano passado dele atacar um pouco mais por dentro porque quem vinha pra cá por vezes era o Lincoln e fechava um pouco essa passagem quando o Juninho passava quase sempre era por fora. Mudanças do segundo tempo. Foi um jogo que raramente os treinadores mudaram muito o desenho dos times. Foram mais trocando. Saiu primeiro ele tira o Borbas e o Lincoln coloca o Vitinho fazendo a função do lado esquerdo. O Thalisson basicamente ele passa aí de vez a uma formação de mais agressividade do que até de retenção de Borbas. O Vitinho já fica aberto. É uma outra característica aí um pouco de mudança de característica. Mais adiante ele tira o Eric Ramirez teve dificuldade no jogo quando ele coloca o Gustavinho o Gustavo Neves também não mudando tanto o desenho. Mais adiante o La Quintana aqui pelo lado do Elinho que fisicamente chega na parte final do jogo sentindo e a outra mudança o Bruninho no lugar do Sacha tentando ser esse meio atacante aqui por trás. Agora pra mim eu senti muita falta do Bragantino com mais presença de área quando conseguia construir se aproximar dos últimos metros mais gente pisando área e de um time que conseguisse ser mais agressivo. claramente o Bragantino coletivamente ele tem ele é um time mais consolidado que o Botafogo até em termos de ideias tentando buscar um termo pra não parecer mais sofisticadas que o Botafogo o Botafogo dependia mais da bola longa de um jogo mais direto o Bragantino buscando um pouco mais de construção e ele tem essa forma até o jeito de pressionar isso muito mais estabelecido porque é um trabalho muito longo mas não conseguia transformar isso em chance de gol o Botafogo agora a gente começa a olhar pra próxima semana pra Botafogo o Botafogo tem compromisso de Taça Rio mudou o Botafogo agora não tem Campeonato Carioca as semifinais estão decididas o clube ficou mais uma vez fora e o foco é total na Libertadores então o jogo contra o Sampaio Corrêa vira um jogo simplesmente pra descansar seus principais jogadores tem uma questão só né? qual? Copa do Brasil essa é uma questão essa é uma questão que o Botafogo não pode largar de qualquer maneira os jogos da Taça Rio mas a gente entende que no meio dos jogos da Libertadores esse jogo contra o Sampaio vai ser um jogo pra segurar não há comparação do impacto na temporada do Botafogo de um jogo de outro exato então o Botafogo tem esse compromisso então de Taça Rio e o Bragantino tem um compromisso de Paulistão o Bragantino também olhando a sua situação no grupo tá classificado pra próxima fase tá com 21 pontos no grupo C 4 a mais que o segundo colocado é o primeiro colocado enfrenta o Guarani lá no brinco de ouro da princesa a gente imagina que o Pedro Caxinha também vá com o time alternativo o Botafogo é importante com o Guarani muito muito o Guarani tava em outra briga em outro polo de briga no campeonato não foi bom o Paulista do Guarani o John Textor que é o homem do Botafogo é uma figura ele tava lá do lado de fora hoje ali do Newton Santos recebeu o time no meio da torcida é cara o John Textor é qualquer parada e falou com os jornalistas o Serginho Santana que cobra o Botafogo que tava por lá ele falou sobre o Fábio Matias muito rápido não sobre o Fábio em si mas sobre a busca por um treinador sem dar tanta pista e aí eu acho que é legal a gente falar do Fábio porque é um cara que chega no início do ano no Botafogo eu sou no início desse ano então ele não participa do que aconteceu no ano passado ele chega pra ser um auxiliar permanente do clube ele assume o Botafogo na ausência do Thiago Nunes nessa saída que o Thiago se colocou num momento muito ruim em coletivas e aquela principal delas todo mundo sabe quando expõe o grupo de uma certa maneira o Fábio o Alex ele tem três jogos três vitórias tem clássico nesse meio quatro né agora a quarta né agora a quarta tem um clássico o quarto jogo tem um clássico nesse meio imponente cara imponente a vitória e hoje uma vitória super importante personalidade tem né não tô aqui fazendo lobby o Fábio tem que continuar o Botafogo tá com muita calma procurando o sucessor eu acho que até com o ensinamento da escura do Thiago e talvez também da do Lúcio Flávio que já era do John Texto mas é um trabalho interessante cara de um cara que conhece o grupo desde o início do ano e hoje por exemplo em mexidas eu achei super consciente super consciente principalmente entendimento e leitura de jogo quando tira o Hugo quando coloca o Danilo e vê que o Gregory pra aquele momento do jogo não tava bem é um início interessante e o Botafogo precisava um pouquinho de calma de alguém que acalmasse o que tava acontecendo emocionalmente psicologicamente o Fábio vai dando conta do recado Alex assim é importante salientar que as pessoas profissionais são diferentes né tem gente que fala assim ah mas eu tenho medo porque o Lúcio Flávio o Lúcio Flávio ele 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 teve uma carreira muito boa de atleta um cara inteligente só que não tinha experiência comandando o Fábio ele traz essa experiência e vivências que são importantes pra isso e o Fábio a gente já viu outros casos que deram certo e outros não porque tem treinador que às vezes é muito competente só que no trato com o atleta profissional pra sair da base profissional tem dificuldade o Fábio pelo jeito ele não está tendo essa dificuldade dessa transição então quando você traz um interino primeiro você tem que ter lógico um cara competente é um cara que não desprovido de vaidade como nós falamos ontem aqui porque ele não pode estar ali querendo o lugar do cara senão realmente como alguns casos do futebol brasileiro acabou virando algo negativo porque os treinadores reclamavam que esse cara da casa ele trabalhava contra né então enfim então eu acho que é assim primeiro você tem que acertar na pessoa e o Fábio realmente é um baita de um cara e isso ele está provando agora e a entrevista dele de ontem como a de hoje deve ser do mesmo jeito o resultado que está sendo dado da tranquilidade sim para o Botafogo de falar poxa vida nós podemos procurar no mercado e o Fábio segue com a ideia de interinamente seguir nesse caminho foram jogos diferentes que ele procurou situações diferentes só que o time correu o time competiu animicamente o time foi muito bem né você pode ver a a fisionomia dos jogadores então isso tem sim competência do treinador né e nós estamos falando agora já do quarto jogo e que não era fácil contudo que o Botafogo acabou trazendo e um treinador interino que tem carreira na base acabou trazendo isso para o Botafogo então é um perfil de treinador e pessoa que se encaixou com esse Botafogo com esses elencos nunca é fácil você contratar um treinador por ah o cara é muito bom e chega aqui o Thiago Nunes é um cara super competente tecnicamente dizendo e acabou não conseguindo fazer esse trabalho como o Laje como outros e como acontece de repente no mercado mas é importante para o Fábio que estava querendo uma oportunidade de trabalhar num profissional casou as duas situações e a hora que vem realmente esse trabalho ele consegue ajudar o time titular e quem estava fora vem fazer um clássico da maneira que fez então o treinador bom é aquele que potencializa o time que dá uma cara para o time isso é muito bom o cara então a princípio você vê que ele é um cara eu conheço ele na verdade ele é um cara leve é um cara fácil de lidar é um cara inteligente para entender onde ele está e com quem ele está é vibrante então ele traz ele trouxe tudo isso para o Botafogo que é óbvio que traz uma tranquilidade para isso era um momento que o Botafogo precisava muito disso precisava muito disso estava muito turbulento o Botafogo fora de campo além de dentro de campo no meio dessa entrevista do texto da galera que o Serginho estava ali marcando o Serginho é um baita de um volante caçador Sérgio Santana está um pouco fora de forma aí nesse momento mas vai voltar o Serginho olha a cornita o tio de o texto ele e no meio de tudo isso a gente tem a manchete aí né seu Esporte TV para mostrar para o torcedor do Botafogo ele já deixou claro destacou que o Botafogo fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador para a janela de julho que é a janela do meio do ano janela de verão do futebol europeu o Thiago Franklin que é um companheiro que está na cobertura diária do Botafogo um abraço para o Thiagão noticiou que o jogador em questão é o Thiago Almada jogador revelado pelo VL Sars que está no Atlanta é um baita de um nome um baita de um jogador vindo do GMLS caso seja ele o jogador na apuração do Thiago que agora a gente vai começar a claro olhar é um valor que na conversão um pouco mais de 107 milhões na nossa moeda a moeda do Texer é 20 milhões é uma boa para o Botafogo seria uma ótima para o Botafogo uma Almada já projetando o meio de ano um jogador que para o mercado brasileiro toda a expectativa de que ele tenha um impacto muito grande um jogador de nível técnico alto um meia que pode ser o meia central que pode partir do lado esquerdo vindo para dentro um meia destro jogador de alta qualidade desde o surgimento dele do Vélez é um jogador campeão do mundo a gente esquece ele foi convocado na reta final ele estava no grupo na seleção argentina campeã campeã no Catar teve essa vivência toda desse ambiente de Copa do Mundo enfim bom destaque passa batido passa batido e para quem de repente não acompanhou ele era o capitão camisa 10 agora do pré-olímpico da Argentina então assim é um nome é um nome que diga agora o que o Texer diz é que é uma proposta feita a gente não sabe qual é a intenção do jogador qual é a intenção do Atlântico o Texer na entrevista ele tenta passar a imagem e é interessante que o faça eu tenho conversado com o mercado e as pessoas já olham diferente para esse clube os jogadores já querem jogar no Botafogo tentando consolidar ali uma imagem de uma nova etapa na vida do clube depois de tudo que o Botafogo viveu antes da transformação em SAF e obviamente depois de um certo trauma do ano passado é uma tentativa também de melhorar esse astral de trazer novas perspectivas novas esperanças é preciso também entender que quando as pessoas olham hoje é possível que o mercado também que o Botafogo se merecia de certa forma de estar num grupo que tem um clube que apesar do momento difícil na França é um clube importante do futebol europeu o Lyon e que o Botafogo também possa ser visto para o jogador como importante estar nesse grupo nesse ambiente nesse ecossistema desse grupo de clubes até porque alguns jogadores do Botafogo nessa era transitaram do Botafogo no caso do Adrián ou do Lucas Peck inclusive que está por lá esse pode ser um atrativo jogar no Botafogo é evidente que é importante jogar no Botafogo está jogando num grande clube histórico clube brasileiro e que vem tendo investimentos crescentes uma coisa importante quando a gente fala do Botafogo e fala desse mata-mata de libertadores é assim a gente esquece porque aconteceram problemas inesperados no início do ano passar pelo Bragantino para o Botafogo é também ganhar tempo para que esse time que possa nascer esse novo time que é muito e bastante reforçado em relação ao ano passado esqueci tem dois atacantes importantes que estão fora do time por lesão o Jefinho e o Luiz Henrique que assim no momento da contratação a gente pode falar agora com o Junior Santos que ele virou o Messi se ele vai ser titular ou não ou quem vai ganhar a vaga mas isso é uma outra discussão uma discussão positiva tem o Gregor tem a possibilidade do Alan chegar mais adiante e tem mais gente chegando tem mais gente chegando a gente pode até colocar é uma reformulação que está em curso então passar por essa fase é ganhar tempo para que você esteja na principal na competição que é o seu principal sua principal disputa do ano e tendo um elenco que está se formando e se reforçando reforçando ainda mais na apuração da Jéssica Maldonado e do Rafael Zar um abraço para os amigos o Oscar Romero irmão do Romero que está no Corinthians o Ângel Romero era um jogador que o Botafogo já namorava há um tempo ou já flertava há um tempo ainda em 2022 Alex antes da era de um técnico o Botafogo tentou a contratação do Oscar Romero mas agora ele está livre no mercado depois de deixar o futebol turco e o Romero então está contratado a apuração dos amigos aqui os setoristas do Botafogo está aí como um cara que vai chegar na próxima semana já na semana que vem faz os exames e acerta com o Botafogo para a temporada o Romero é um deles e ainda tem goleiro novo também no Botafogo para a temporada que é o goleiro Raul que estava com o São Luís o time lá do Rio Grande do Sul o Raul tem 26 anos destaque no gauchão lá no clube de Juiz então o Botafogo com mais duas caras novas olhando o Romero teve lesão na questão do goleiro o John com infelicidade o Botafogo sofreu com infelicidade realmente nos seus três reforços impressionante o goleiro o Jeffim e Luiz Henrique olhando acho que o Raul chega com a oportunidade do Botafogo olhando no destaque em campeonato estadual e o Romero que já era um cara mais conhecido um cara de boca o cara que estava agora no futebol europeu por mais que era um time de outra prateleira que não em primeira e já não é mais um garoto vou até conferir a idade aqui do Oscar Romero 31 não é veterano e é bom o jogador característico é diferente do irmão um jogador que joga mais por dentro meia mais qualidade até do que o irmão é o irmão bom é o irmão é o irmão bom eu gosto dos dois eu acho que o irmão bom não, eu também acho mas é melhor ele é melhor porque ele consegue fazer essa função de pensador o cara que pisa na bola o cara que lança o cara que domina o cara que articula e o irmão do Corinthians ele é mais realmente atacante ele é mais pra frente mais até fazedor de gol naturalmente mas é um jogador interessante cara de mercado parece que o Botafogo ele contratou um cara que era importante demais no Inter que era o Dave que conhece muito de mercado então ele realmente produziu muito tempo lá pelo Inter e ele já traz realmente de repente essas contratações ele pode acabar vendo porque o cara tem um mercado na mão tanto que o Raul o goleiro você vê se destacou lá tem confiança pode levar que vai chegar pra você e goleiro quanto mais passa o tempo como o goleiro joga menos se ele não é aquele titular e tal ele realmente conforme for passando o tempo é só um que joga ele vai estar realmente mais experimentado então é uma posição sim importante até porque pela lesão do John e de certa forma a insegurança que o gatito ele vem passando que ele vem vivendo daquele goleiro que a gente já viu e é admirado com justiça depois das lesões desse tempo todo parado ele ainda não voltou a ser aquele gatito e por isso também é importante você ter opção como o Romero acaba chegando também que eu acho que é algo sim importantíssimo como chegou o Savarino que pode fazer essa meia mas também pela beirada você tem uma opção pra ajudar nessa construção com o Eduardo pra um ano pra um ano que é desgastante pra todo mundo e você precisa sim de opção cara e o que o Mansur falou eu tô reconstruindo esse clube desde dois anos atrás vamos dizer do ano passado pra cá mas do final da série B é muito difícil acontecer você montar um time um time chegar lá e bater campeão você precisa viver sim situações quase aconteceu quase aconteceu eles construíram isso então você vê que o John Textor ele tem que ter sim um lugar especial nessa questão que ele trouxe pro Brasil e pro futebol brasileiro pra um clube que poucos profissionais às vezes gostariam de trabalhar porque tinha muita dificuldade financeira muito mais por causa disso não conseguia ver uma possibilidade de arrecadação de estrutura também acabar não tendo você sempre procurava uma outra opção ele trouxe todo esse atrativo pro Botafogo com todo o pacote que acaba vindo semana que vem então a gente vai falar durante essa semana o início da semana que vem a preparação inteira pro jogo da volta o jogo tá aberto 2x1 aqui pro Botafogo promessa de grandes emoções do Nabi Abichedi um time muito bem armado do Pedro Caixinha que veio com coragem pro Newton Santos mas enfrentou um Botafogo que tem no Junior Santos até agora o seu grande cara da temporada o Mister Libertadores o anjo das pernas confusas isso é um espetáculo e outro segundo jogo que vai pra parte final lógico que tomou o gol de empate no primeiro tempo é o Botafogo que fala é verdade logo e logo só que no segundo tempo acabou vencendo exato eu duvido que não tinha um torcedor do Botafogo quando foi dando ali 88 os 43 no segundo tempo que não tava meu Deus dá um aí da onde era tanta desculpa assim desculpa assim fazendo sentido da questão emocional por que que agora não tá sofrendo então algumas coisas ali dentro eles tão conseguindo fazer algo andou algo andou e o Botafogo hoje venceu o Botafogo venceu então o Bragantino 2x1 2x1 do Junior Santos e o Junior Capixaba fez o gol do Red Bull da equipe de Bragança Paulista mas